Se quiser fugir O seu medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos cheios de cor Pro bem, pro mal Você me tem, não vai se sentir Sou meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E nas estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso te tocar De falar coisas comuns E poder te amar O amor mais incomum Não deixe o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir E deixe então estar contigo Seus desejos sei de cor Pro bem, pro mal Você me tem, não vai se sentir Sou meu amor Se quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tão presente De me tomar Se quiser Sempre que quiser E nas estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Me deixa ser real E te ajudar A ser feliz Porque eu sou o seu fogo Tudo que você quis Tudo que você quis Sempre que quiser Sempre que quiser Eu vou te dar Eu vou te dar Te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Sua boca vai Sua boca vai Se quiser Sempre que quiser E nas estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Se ninguém quiser um beijo Eu vou te dar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar